Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais uma corridinha épica de GTA V Estou aqui com aquela Yaguchi Crew maravilhosa, alguns outros convidados E tamo lá, vamo aqui, vamo com o Bogueira Louco Tamo aqui com o Snake, fala Snake Fala aí, fala aí, galera, tranquilo Tamo com o Jorge E aí, galera, beleza? E aí LG E aí Tamo com o Brandon Opa João, Vitor, Papoca, Menino E eu E o Gabriel Vamo lá, vamo lá Vamo lá que o Bogueira Louco É SirGlid, velho É SirGlid, tiozão E SirGlid é meu pau, velho Tá se alugando, tá bom mesmo É, vale assim Eu vou cobrar o Jabá, hein, mano Estamos aqui com o Gabriel E o SirGay Galera, eu queria falar uma coisa pra vocês aí Muito Expecial Eu vou dizer pra vocês Todos vocês que estão aí na Yaguchi Crew Muito obrigado São mil membros, certo? Lotamos isso aí no primeiro dia Quando eu fiz aquele vídeo Porém, galera Tem um monte de gente Que não mantém a Crew ativa Porém, motivos Ou porque joga na Crew De outro YouTuber Beleza Tem problema nenhum Ou porque tem uma Crew própria Ou porque não quer Então, você que não quer Que joga na Crew De outro YouTuber Ou algo do gênero É, duas vezes Ou três vezes por semana Vai ser feito com pente fino Na Yaguchi Crew Se caso você estiver lá E não estiver com o clã ativo Vai ser expulso Da mesma Pra que você vai fazer isso, Dato? Você tá maluco? Eu acompanho todos os seus vídeos Beleza? Mas tem um monte de gente, cara Que quer também acompanhar Os meus vídeos Meu Deus, mano Eu consegui perder velocidade E cair no meio do bagulho ali, mano Vai dar bom chabu Pra mim passar aqui agora Beleza Mas tem um monte de... Olha lá, velho Fudeu Fudeu Já era Perdi a corrida Puta que parei Também no ano Perdi a corrida O meu carro enganchou E chefe, velho Então, que é um 10, galera Tem um monte de gente Assim como você Lindo Que quer jogar, tá ligado? Ser da Yaguchi Crew Entre outras coisas Então, velho Eu preciso abrir vaga Pra todo mundo E aí, se caso você não estiver Ativo, certo, velho Você vai ser excluído da mesma Infelizmente Eu não vou poder Te ajudar em muita coisa Então, se caso você realmente Gostar da crew Ou quer participar das corridas Tá afim mesmo Ou já participou de alguma Mantenha ela ativa Porque se caso você For visto aí Mais de uma vez Ou até uma vez Dependendo do pente fino Que você estiver com outro Clã ativo Provavelmente Você vai ser expulso Aí depois Não venha falar Que o fulano Expulsou Ou se clama Porque, galera Infelizmente A gente tem que manter Quem realmente tá no clã Quem realmente Veste a camisa Pra poder fazer as corridas Ajudar aí nos glitz Corridas É cruzeiro Que é todo mundo Que quer, né, velho Tipo assim Basicamente Todos os inscritos Que são ativos Querem um dia Participar de uma cal Participar de uma corrida E aí você fica lá Só enchendo linguiça Com a criou lá Sem estar ativo Então era basicamente Isso que eu queria falar Pra vocês Então eu vou mandar Esse lembrete Eita porra Em outros vídeos Tá Pra não ficar Apenas esse vídeo Vou fazer esse lembrete Essa ressalva Em outros vídeos também Então assim que você ver Se caso der tempo Se você não tiver Sendo excluído Bota aí a Gucci Criou Como ativa E vambora Que a gente vai gravar aí Lembrando que a gente Grava vídeos Pelo menos de duas A três vezes por semana Eu gravo de cinco A seis corridas aí Rapidinho Muito bom Então é isso Se você também quiser jogar Essa corrida Não esquece de entrar aí Na descrição Se você também Não conhece a Nova Era Games A loja a qual eu tenho parceria Entra aí Certo? Entra aí E compra lá Com cupom de desconto Temos dois cupons aí Eu não sei qual deles Está ativo Que é a Dato Neg E a BRKS Dato Que vai te dar 5% De desconto Em qualquer item da loja Desde um console A um controle A um jogo digital A um jogo em mídia física Que agora também Temos aí para vender Então é isso Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se você gostou mais ainda A favor desse vídeo Não é inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Para estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas aí na descrição Não esquece de adicioná-las Para que você não possa perder o conteúdo Também as pages de GTA Qual faz parte Que ainda mais uma vez Agradecer a todos vocês Já estamos chegando aí A 75.400 inscritos Mais ou menos Nesse momento Que eu estou gravando nesse vídeo Vocês são mais do que foda Estamos aí No Acrescente Legal Valeu mesmo a todos Queria agradecer a galera da Cal Dá um tchau simultâneo Falou Valeu galera Então é isso Desde já meu Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo Nessas suas bundas gostosas e gordas E fui Tchau 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 Tchau